A polícia concluiu, Vildo Nascença, o inquérito do homicídio de Pedro Felipe, de 20 anos, um jovem morto a tiros, em redenção do Gurgueia, no sul do Piauí. O assassinato aconteceu em junho, quando a vítima estava com os amigos e foi abordada por um homem armado. Danilo Eliezer traz a informação. É aqui, na maior audiência do estado do Piauí, na máquina de fazer audiência. Balanço geral! A polícia civil de Bom Jesus concluiu o inquérito do homicídio de Pedro Evangelista, um jovem de apenas 20 anos, morto com um tiro em redenção do Gurgueia, no sul do Piauí. O crime ocorreu no dia 29 de junho, quando Pedro estava com quatro amigos no centro da cidade por volta das 6 horas da manhã. Segundo a polícia, os jovens foram abordados por um homem armado que ordenou que eles ficassem de joelho e de costas para ele, com as mãos na nuca. O homem teria feito alguns questionamentos aos jovens e depois realizou um disparo de arma de fogo que atingiu Pedro na região da nuca. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Enquanto isso, os amigos da vítima correram e chamaram a polícia. Na data do ocorrido, o suspeito foi localizado e preso em flagrante pela polícia, juntamente com a arma utilizada no crime. Passou por audiência de custódia e o Poder Judiciário homologou e converteu a prisão em preventiva. Durante as investigações do caso, inicialmente o suspeito negou as acusações. Mas após os quatro amigos da vítima reconhecerem o autor do disparo, ele decidiu confessar o crime. Foi realizado o reconhecimento feito pelas quatro testemunhas populares do crime e reconheceu o suposto autor e após isso ele confessou o crime. As investigações, o relatório final foi produzido, a investigação foi concluída e remetida ao Poder Judiciário para que o autor possa responder por esse bárbaro crime. Ainda de acordo com o delegado que acompanha o caso, após confessar o crime, o suspeito alegou legítima defesa. Como abordou os cinco jovens, ele afirmou que estava em minoria, o que acabou o deixando nervoso. Os depoimentos dos amigos da vítima, no entanto, foram confirmados com a perícia, que constatou que o tiro atingiu o dedo da mão e a nuca de Pedro, confirmando a versão de que os jovens realmente foram colocados de costas com a mão na cabeça. Vale ressaltar que esse crime, ele foge do comum que estava ocorrendo na região, você vê crimes relacionados com pessoas, a maioria das pessoas que foram vítimas de algum desse tipo de crime de homicídio, teriam envolvimento com crime ou facções criminosas. E nesse caso, não. Coisa horrível, né? O cara negou, negou, mas terminou entregando aí a realidade e a verdade.